Quem já recebeu um convite especial para ser madrinha de casamento e ao deparar-se com a paleta escolhida pela noiva sentir um misto de emoções? Afinal, encontrar o vestido perfeito para essa ocasião pode parecer uma missão desafiadora, ainda mais quando falamos de uma paleta tão marcante como o azul royal. Eu sou Renata Bidala e hoje eu estou aqui para te guiar nessa jornada na busca do vestido ideal, nessa paleta que tem conquistado os corações e os casamentos. Vamos explorar juntas não apenas a beleza, mas também o significado por trás dessa cor que promete deixar a sua produção ainda mais memorável. Além de ser uma cor com a capacidade de transmitir confiança, historicamente ela estava ligada à cor da realeza. Naquele período, a cor azul era uma cor difícil de se conseguir. Já que a sua extração era demorada e complexa de se adquirir. Dessa forma, ela se tornou uma cor acessível apenas para a realeza. Então agora, fiquem de olho que eu vou mostrar para vocês alguns vestidos que vocês encontram na Dala, nessa paleta tão especial. Esse é um vestido que funciona muito bem, tanto para uma cerimônia durante o dia, que se estende pela noite ou até mesmo uma festa noturna. Esse é o vestido Beatrice, um vestido com bastante movimento e leveza. Ele tem a capa esvoaçante que traz bastante movimento a cada passo, principalmente ao caminhar para o altar. Ele acompanha o cinto bordado, todo bordado à mão, que pode ser usado com ou sem, como você preferir. A modelagem dele é ampla e seu decote é ombro a ombro, cheio de feminilidade. E para uma festa durante o dia, ao ar livre, esse daqui é o vestido Anitta, uma excelente escolha. É o nosso vestido multi-forma, dá para fazer diversas amarrações. Aqui eu apostei num decote em V, mas daria para fazer frente única, com mangas, de um ombro soft. É um vestido perfeito para usar ao ar livre, seja numa fazenda, num salão de festa e até mesmo na praia. É um vestido que deixa a pele à mostra e tem bastante movimento de saia. E para quem precisa de um vestido para uma festa à noite, esse é o vestido Tatiane. Um vestido com tecido mais encorpado, no estilo ladylike, de um ombro só, com amarração na alça. Ele possui bolsos que dão um toque de charme na produção, veste muitíssimo bem. E nós também temos outras cores disponíveis desse modelo na loja. Para quem busca um vestido com shape mais justo, que valorize as curvas do corpo, esse é o vestido Luisa, um dos meus favoritos da coleção. Ele tem corset bem estruturado, com bastante sustentação para o busto. Ele também tem fenda e valoriza muito bem o corpo. Ele acompanha um laço, juntamente com uma alça, que você pode colocá-lo de um ombro só, na frente ou atrás, ou até mesmo usar sem, sem alça, como preferir. Uma excelente opção para cerimônias ao pôr do sol ou até mesmo à noite, esse é o vestido Angelina, sem alças, com bastante sustentação e shape mais justo. Ele tem uma fenda mais ousada e ele acompanha essa flor aqui no pescoço. Traz um toque de charme e sensualidade. Você também pode optar por usar sem a flor, como você se sentir melhor. É um vestido com shape mais justo, que valoriza bem as curvas do corpo. Depois de escolher o vestido, vem a hora de escolher os acessórios. E por isso, vou mostrar algumas composições de clutches coloridas, neutras, que compõem muito bem com essa cor tão marcante, que é o azul royal. Vamos começar falando sobre combinações de cores. Para o azul royal, podemos explorar as cores complementares, como o laranja, que proporciona um contraste vibrante e equilibrado. E se você prefere uma composição de cores menos contrastante, sugiro investir numa clutch verde esmeralda, que é uma cor análoga ao azul no círculo cromático e por isso vai te dar um visual com um toque extra de cor e muito elegante. Se você busca algo mais ousado e fashionista, uma combinação de azul com rosa pode criar um contraste vibrante e moderno. Essa técnica, conhecida como color blocking, envolve a combinação de cores intensas e contrastantes em um mesmo visual, criando um impacto visual audacioso e cheio de personalidade. Quando se trata de metais, tanto o prata quanto o dourado complementam maravilhosamente o azul royal. O prata confere um toque de sofisticação moderna, enquanto o dourado adiciona um brilho glamuroso. Mostrei pra vocês alguns vestidos e acessórios que compõem perfeitamente a sua produção de madrinha de azul royal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com uma amiga e deixe aqui nos comentários qual foi o seu vestido favorito. Um beijo e até a próxima! Dá oi ali, ó, doida! E aí E aí Obrigado.